Música Estamos na 11ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do Nasce Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. Conversaremos agora sobre a pedagogia social. E está aqui para isso a Evelsi Monteiro Machado, que é pedagoga, mestra em educação pela Universidade Federal do Paraná, doutor em Filosofia e Ciência da Educação pela Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha. É professora aposentada da Faculdade de Educação da UFPR. Coordenou o Núcleo de Estudos da Pedagogia Social da mesma universidade e participa do Grupo de Pedagogia Social da USP e da Sociedade Ibero-Americana de Pedagogia Social, na Espanha. Obrigado pela sua participação. E vamos iniciar com uma situação inusitada a respeito do trabalho ou da formação do pedagogo social. Bom dia, bom dia a todos. É um prazer enorme vir aqui e falar com você sobre pedagogia social. É tema que eu tenho me desbruçado muito nos últimos anos. Vou contar para vocês uma história interessante. Pedagogia social era uma ilustre desconhecida de todo mundo. E a prefeitura de Curitiba resolveu inovar. Tinha um prefeito que ali era muito inovador mesmo e trazia ideias diferentes e avançadas de outros cantos do mundo. E ele encontrou alguma coisa relacionada à pedagogia social e resolveu implantar em Curitiba. Fez um concurso para a área de pedagogia social. Não tinha ninguém habilitado para isso. Mas os primeiros pedagogos foram lá e pediram algumas orientações e montaram um plano de trabalho. Eles conseguiram montar um projeto chamado Projeto PIA. Que foi um projeto voltado para atender meninos e adolescentes. Que naquela época não existia. Não existia contraturno, não existia nada disso. Eles fizeram um espaço lindíssimo para o Projeto PIA. E conseguiram 30 meninos de uma comunidade próxima a esse espaço para participarem do projeto. E os primeiros pedagogos recém-concursados em pedagogia social foram atuar. E eles chegaram, dispuseram os meninos em círculo, num espaço grande, bonito, depois de um gostoso café da manhã. E começaram o primeiro trabalho. Pensando que estavam fazendo um belo trabalho de pedagogia social. E começaram pedindo, assim, nome e endereço de todos os meninos. E disseram, assim, peito aberto, né? Eu quero fazer uma lista com o nome e endereço de vocês. Em menos de cinco minutos, só sobraram dois meninos na sala. Por quê? Porque essa era a abordagem da polícia até então. Então, eles acharam que eles tinham sido confinados no espaço para serem fichados pela polícia. E sumiram dali. Para conseguirem trazer de volta esses meninos, eles demoraram quase quatro meses trabalhando na comunidade. Eles não conseguiam trazer, juntar o pessoal. porque eles tinham medo dos pedagogos, que eram policiais. Então, esse foi o início do trabalho de pedagogia social em Curitiba. Então, teve que desconstruir o início do trabalho para poder levar para frente essa proposta. Que ótimo. Então, eu sou pedagogo, né? Você sabe. E eu... Então, me pergunto, toda pedagogia não é social? Que diferença é essa que se aponta com esse nome? Essa é a grande pergunta que todo mundo faz, né? Inclusive, no ambiente acadêmico. Se pergunta continuamente. Por que falar em pedagogia social se toda pedagogia é social? E, de fato, toda pedagogia é social. Mas tem alguns espaços que são prioritários no trabalho do pedagogo. E que, em tempos anteriores, eram mais prioritários. Esses espaços eram os de necessidades básicas. Era de formação do pedagogo para atuar como professor ou como formador de professores. Porque faltavam quadros qualificados para a escola. A escola era a grande demanda. Pensar em outros espaços era impossível. Porque nós tínhamos uma carência por profissionais qualificados. Então, existia essa necessidade. Com as últimas legislações, houve uma abertura para se pensar numa educação mais abrangente, além da escola. Mas ainda a formação toda, ela é centrada na escola. A fase da psicologia que se estuda é a fase da psicologia escolar. As propostas metodológicas que se prioriza são as propostas escolares. Então, são as metodologias para o ensino de disciplinas específicas do currículo escolar que estão presentes no curso de pedagogia. Então, há necessidade de se pensar numa pedagogia para outras realidades, além da escolar. Então, é a educação para a sociedade em todos os níveis, em todas as idades, em todas as faixas etárias. E essa, então, educação ocorre fora da escola. Seria isso? Também fora da escola. Ou fora da rigidez escolar, vamos dizer isso. É, fora da estrutura do sistema de ensino. Então, ela, inicialmente, a pedagogia social, ela percorreu muitos caminhos conforme as demandas iam surgindo. Então, num tempo em que não se falava em educação infantil, em educação para criança de zero a cinco anos fora da escola, há sete anos fora da escola, a pedagogia social atendia essas crianças numa leitura sociopedagógica, antecipando o que viria depois na escola. Então, não é realidade de que a pedagogia social seja vinculada à educação fora da escola, mas ela se constrói muito fora da escola. Ela pode ter espaços dentro da escola e tem demandas dentro da escola também. Mas ela, principalmente, se consolida fora da escola, porque ela vai atendendo demandas. Então, em algum momento eram essas crianças. Em outro momento, pode ser os idosos, os idosos que estão em casas-lares, ou em situações de abandono, ou em situações de carência social, ou de necessidade de companhia socio-afetiva, e que se distribua através de projetos socioeducativos, socioculturais. A pedagogia social, ela não é uma pedagogia das carências. Ela se consolida mais nas carências, porque as demandas principais estão aí. Mas ela é uma pedagogia que tem tanto um viés para antecipar problemas, para evitar problemas, como um viés de suporte à atenção a problemas já consolidados e já existentes. E também tem uma segunda perspectiva, que é a pedagogia sociocultural. Ela se consolida muito nos países em que as demandas primárias já foram atendidas pelas políticas públicas. Para nós, aqui, ela acaba sendo uma pedagogia das carências. E veja se eu estou correto. Quer dizer, incorporar na formação do pedagogo o que, podíamos dizer, acontecia na educação popular, por exemplo, de Carlos Rodrigues Brandão. Estou correto ou estou... É um tanto. Um tanto. É. Eu sempre fui muito fã do Carlos Brandão, que perdemos há pouquíssimo tempo. Ele foi uma pessoa, assim, iluminada nessa área. Ele conseguia conciliar esta visão de pedagogia social no sentido amplo, voltada a todas as pessoas. Quer fosse criança, adolescente, jovens, adultos, idosos, nas suas diferentes relações. Na relação com a família, na relação com a escola, na relação com a comunidade, na relação planetária. Então, ele inovou ao trazer esta relação planetária para as discussões da pedagogia social. Então, ele teve uma contribuição muito importante, porque ele teve uma vivência de práticas inovadoras em que incluía todos. Então, a pedagogia social é uma pedagogia para todos. Mas, aqui tem uma observação importante. Ela se consolida no Brasil sob diferentes abordagens. É uma pedagogia. Então, se é uma pedagogia, ela está ligada ao ensino, à educação, no sentido de ensino, mas não necessariamente de ensino. É de vivências, de práticas, de trocas de experiência, mas ela é uma pedagogia que é social. Então, o foco dela não é o ensino, não é a educação só. Então, é esta relação com a comunidade para que o indivíduo, com a vida, para que o indivíduo se envolva no sentido de sociabilização. Então, o objetivo maior é a sociabilização dos indivíduos. Sociabilização com os parâmetros do momento, da época, com as diversidades que vão acontecendo, com as mudanças, com as transformações. Então, esse sentido de estar em movimento está muito presente na pedagogia social. E a ideia da formação de um pedagogo social ocorre dentro dos cursos de pedagogia ou não necessariamente? Essa pergunta é interessantíssima, porque esse é o nosso grande debate. No Brasil, nós começamos, na prática, com educação social, prática social, intervenção social, inovações sociais, muito antes de se pensar em qualquer formação. mas no Brasil não foi o único país. No mundo foi assim. A pedagogia social, ela surge, primeira vez, se organiza como proposta na década de, no final da década de 90, dos anos, 900 ainda, se organiza. Mas ela surge como proposta na Alemanha, em começo de 1905, 1907, se consolida na época da guerra e se modifica na Segunda Guerra Mundial. Ela tem características higienistas, de repente, ela se vincula a partidos políticos em algum momento, ela se desvincula do social em algum momento e se torna autoritária em outros momentos, se caracteriza muito mais como uma pedagogia ambientalista em outros momentos, então ela vai se transformando. E não se falava em formação. A formação, ela veio muito depois, ela é muito recente, a formação é muito recente. Nós aqui trouxemos a ideia de pedagogia social, que veio como história, como ciência, como campo de pesquisa, dentro da pedagogia, um olhar a partir da pedagogia, do curso de pedagogia, da formação do pedagogo, mas o curso de pedagogia, a formação do pedagogo, não dá conta de toda a especificidade. Então, por isso, as especializações, elas caem muito bem, porque elas conseguem agregar os diferentes atores que podem fazer uma participação importante nesse campo de trabalho, numa formação que se consolida, porque daí você pode integrar pedagogos, sociólogos, antropólogos, administradores, filósofos, juristas. Economistas. 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 Inclusive, pessoal da área de saúde, e que vão formando nas especializações, com suas visões de campo profissional já estabelecida, um elo de integração sociocultural muito importante. Então, esta forma de especialização e daí, posteriormente, mestrados, doutorados, essa qualificação futura, tem formado, tem qualificado pessoas com uma visão mais ampla da área. Mas, no outro lado, tem o operacional, aquele que vai para a prática, e que aqui já estava consolidado como educador social. Então, nós acabamos tendo um embate, inclusive na regulamentação, entre o olhar do educador social, aquele que já estava no campo de trabalho, já atuava nos diferentes projetos de diferentes, públicos e privados, e o campo acadêmico que se consolidou com mais força, que foi dentro da pedagogia. Até porque teve na pedagogia a abertura para a educação não escolar, e esse é um espaço pequenininho, mas é um espaço poderoso para qualificar pessoas voltadas à área da pedagogia social. Nós, inclusive, temos um episódio no Desafio Profissão que trata, que fala sobre o educador, com educadores sociais, sobre essa prática. Mas, quais são as outras práticas, já que você entrou nesse assunto, que a gente pode realçar na pedagogia social? A pedagogia social em si, ela não traz respostas prontas, porque depende muito da demanda. Para cada situação, para cada conjunto de necessidades, ela vai trazer respostas diferentes. mas nós temos constatado que algumas áreas de apoio servem como resposta para praticamente todas as questões, que são as ligadas às artes, à música, dança, atinge interesses de diferentes grupos, expressões, as diferentes expressões artísticas, elas são muito aceitas, como, elas entram como metodologias dos trabalhos nessa área. Daí, também, todo o campo de apoio da educação física, por exemplo, os esportes, os esportes, eles têm sido integradores de grupos de uma forma muito consolidada. Se verifica muita mudança, muita modificação, muita aceitação para as propostas que estão no fundo, que são de participação, de mais autonomia, de identidade das pessoas, de integração em grupos, de desenvolvimento de valores, que são projetos mais amplos, e daí, as ferramentas que se usam são essas de outras áreas. A troca de experiência também é muito importante. Nós sabemos que, apesar de não ter, hoje, nós temos um ou outro curso que forma o educador social em universidade. Tem algumas propostas de treinamento, de formação e serviço, que se consolidam em diferentes projetos. E as universidades públicas ainda não têm cursos nem de pedagogia e nem de educação social. Um ou outro, um ou outro, ensaia alguma coisa, mas ainda tem uma resistência muito grande. Aqui na minha universidade, nós tentamos, desde a década de 90 do século passado, criar cursos e propostas. O que nós conseguimos? Formamos um núcleo, um núcleo importante, que levou a muita gente a fazer especialização, mestrado e doutorado na área, e isso tem uma contribuição muito forte na formação dos formadores, na multiplicação da área, mas não tem uma ação direta nas propostas. Essa é uma coisa muito interessante. Eu tive uma orientanda do curso, que fez um estudo sobre formação e trabalho dos educadores sociais e pedagogos sociais a partir dos editais de concurso público. Então, ela localizou que praticamente, ela mapeou o estado do Paraná, que praticamente todos os municípios tinham feito ou estavam continuamente fazendo concursos para ou educadores sociais ou pedagogos sociais. Mas, nos editais, eles não pediam nem a qualificação em área específica, então, isso não representou pressão para a formação e na especificação do que seria o trabalho, aí a gente riu muito, porque as propostas de habilidades que a pessoa precisaria demonstrar para passar nesse concurso, para participar desse concurso, eram propostas as mais variadas possíveis. Ia desde saber cantar, a saber cozinhar, a saber dar banho em criança, porque não se tinha clareza, não se tem definido qual é o papel que este pedagogo ou este educador social vai executar na sua prática. Então, as demandas estavam ali, sendo construídas na relação com a prática a partir do que a pessoa fizesse, fosse atuar naquele momento, no projeto que fosse designado. pelo que eu estou entendendo, quer dizer, há uma resistência pela questão política que a pedagogia social coloca para entrar nos cursos como formação ou parte da formação do pedagogo. Entendi corretamente? Sim, há uma resistência. É uma resistência até explicável, porque enquanto não tiver aprovada uma regulamentação que está em tramitação agora, até caminhou um pouquinho via um projeto dos educadores sociais, que pedem uma formação em nível inicial ou nível superior. Enquanto não tiver aprovado isso, as prefeituras que são no serviço público grandes empregadores, elas estão desvinculadas de uma exigência de um salário padrão, de um piso salarial, de uma organização de classe. Enquanto não tiver essa organização, eles estão mais liberados dessas pressões. Então, esse é um fenômeno que não acontece só no Brasil, outros países já passaram por isso. Na América Latina, o único país que se antecipou e que tem um trabalho muito diferenciado na área de educação social ou de pedagogia social é o Uruguai. O Uruguai tem a profissão regulamentada, a formação regulamentada, tem uma política de discussão da área e discussão com propostas que eles trouxeram a partir de situações já bem consolidadas na Espanha e na Alemanha, mas que não deixaram ser apenas uma cópia dos modelos existentes lá, eles mediaram com as necessidades deles, então, aquela dependência cultural estrangeira que se fala muito, né, tenta se evitar, o Uruguai conseguiu fazer isso com muita maestria e eles estão avançados e sendo exemplo inclusive para a Europa, porque eles retornam com os seus contatos e levam para lá discussões que nem chegavam antes na Europa, então é um campo que está em construção, e essa é uma das características da pedagogia social, ela nunca será um campo fechado, porque as demandas elas se multiplicam, elas mudam muito, vou usar um exemplo do nosso, da nossa situação atual, que temos inúmeros moradores de rua, morador de rua até um tempo atrás, ele tinha algumas características bem definidas, hoje tem outras, quando você passa, você enxerga o morador de rua com toda a sua precariedade de habitação e de alimentação e de atendimento às necessidades básicas, mas ele está lá com o celular muitas vezes, ele já pede uma contribuição dizendo já que uma plaquinha é o número do PIX, então, veja, como a coisa se modifica, se antes a gente pensava em algum tipo de projeto, hoje tem que pensar em outros, até essas relações das tecnologias estão interferindo nesta relação do atendimento do morador de rua, então, ele sabe a localização dele, porque ele já sabe usar os caminhos para se localizar, então, é outro morador de rua, pode ser que ele não seja alfabetizado, que ele não seja escolarizado na nossa forma tradicional, mas ele tem uma escolarização, ele tem uma vivência muito diferenciada, que quem vai atuar com ele nesses projetos sociais precisa conhecer, então, a formação acaba sendo muito dinâmica também. Eu gostaria de voltar à questão da regulamentação, dizer que a própria pedagogia não é regulamentada, eu militei em alguns momentos para tentar regulamentar, é muito interessante a resistência que existe de uma profissão tão antiga e tão caracterizada que foi para Brasília e passando pelas comissões apareceu no final e nem foi aprovado que vamos regulamentar a profissão, mas se tirou, por exemplo, a construção de conselhos federais, conselho federal regional do pedagogo, porque para o legislador ele imagina que a lei de ilícitos e bases regulamenta a profissão, tanto é que a profissão muda de acordo com a mudança da lei, hoje a maioria dos cursos de pedagogia formam o professor do ensino fundamental no meu tempo formava especialista, tinha as habilitações no meio do próprio curso, tudo regido pela legislação e o pedagogo não participa dessa discussão e nem o professor e nem ninguém, então fica muito cômodo e precisamos regulamentar a pedagogia social e a pedagogia também. Quais são os autores principais da pedagogia social? Você diria? Eu fiz a minha... O meu encontro com a pedagogia social foi muito interessante, eu estava saindo para fazer doutorado com um projeto de avaliação da universidade, que eu participava da comissão de avaliação naquela época, e veio da Espanha, vieram da Espanha, na verdade, dois professores que eu não sabia, que eles vieram para fazer uma participação no nosso, no mestrado da universidade, que a universidade estava pensando, a Federal do Paraná estava pensando em criar o doutorado que ainda não tinha, vejam lá que eu estou revelando os meus tempos de participação e de vida, de história e de vida, eu sou da segunda, da terceira, não, da segunda turma do mestrado em educação da Universidade Federal do Paraná, então eu fiz toda a minha qualificação em serviço e já no início eu fiz uma participação, uma qualificação com pedagogo social que eu não sabia, vi saber depois que eram pedagogos sociais e talvez por isso tenha me interessado tanto pela área. Daí eu assisti uma palestra extra de um dos professores que ele não aguentou, que ele viu que na universidade não se falava sobre pedagogia social e ele era o principal representante da pedagogia social na Espanha, o professor Quintana, Quintana Cabanha, esse é um autor que agora ele já está se aposentando, já está no fim de carreira e tal, mas que ele modificou o cenário da pedagogia social na Espanha e ele foi o autor mais lido. Eu, por acaso, tenho uma cópia, eu não tenho a original, vou fazer uma transgressão, uma transgressão aqui, vou pegar um livro, se chama Pedagogia Social, esse livro ele é bastante antigo, o meu é da época que não existia, ele estava esgotado e eu fiz cópia xerocada e eles fizeram, eu consegui fazer uma encadernação porque não tinha mais. O professor é José Maria Quintana Cabanhas, então, essa foi a maior autoridade da Espanha e ele é responsável pela formação e pela discussão na Europa toda. Ele é um espanhol que foi estudar na Alemanha e daí trouxe essas discussões. É, viu, se temos pouquíssimo tempo, ela já está estourada. Está estourada o nosso tempo. Então, o outro professor Marinho Ibanez é Antônio Caridi Gomes, é o professor Antônio Caridi Gomes, é um dos autores mais respeitados da pedagogia social. Aqui no Brasil, nós temos o grupo da USP que é muito fortalecido e daí tem vários nomes conhecidos nossos, o Roberto da Silva, a professora, os professores todos de Campinas, o professor da PUC de São Paulo, o que tem o grupo de pedagogia social, o professor Geraldo Calimã de Brasília, são autores que vêm sendo continuamente lidos, discutidos e que dão aporte a essa área da pedagogia social. muito bem, eu agradeço as suas contribuições e até o próximo desafio profissão. da PUC A CIDADE NO BRASIL